Olá pessoal, bem, uma parceria do Facebook com o governo brasileiro. O que é isso? Bem, o governo brasileiro fechou uma parceria com o programa internet.org do Facebook, que visa trazer internet barata ou gratuita para várias pessoas no nosso país, ou seja, para baixa renda. Esse projeto visa trazer internet para esse público, mas não uma internet livre, uma internet com conteúdo programado e limitado. Você não pode usar ela para acessar qualquer site. Em teoria, sites de educação, saúde, algumas coisas assim, e claro, o Facebook. E o que o Mark Zuckerberg ganha com isso? Reduz os impostos para ele, querendo ou não, isso é um projeto social. Melhora o nome dele perante acionistas e o mercado em si. Afinal de contas, projetos sociais são sempre bem vistos pela mídia. Para a Dilma também ajuda e, claro, aumentar o público do Facebook, que é óbvio que o Facebook vai estar liberado para acessar usando esse sistema. O sistema ainda é para regiões que já tenham acesso à internet, mas de uma forma mais limitada, onde há já a infraestrutura da internet, certo? Mas visa também acessar locais onde não há acesso à internet. Então, só nos resta esperar, né? O Mark vai fazer uma visitinha aqui no nosso país para poder falar um pouquinho mais sobre o assunto, certo? No mais, continue pagando sua internet, que é a melhor coisa que você faça, ok? Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostar, compartilhar e o sininho do nosso canal.